Oi rapaziada, tudo certo? Eu sou o Christian, todos bem-vindos a mais um vídeo Bom no vídeo de hoje, estamos aqui do Testei do Banhão e dessa vez temos aqui o Shiny Cofagrigos, mas antes de tudo rapaziada, eu não sei se quando eu postei esse vídeo a gente já bateu 23 mil inscritos mas se eu já bati eu quero agradecer a vocês, tá? E, pô, muito foda muito do caralho, se não, falta muito pouco tá ligado? Acabei de abrir aqui o YouTube pra ver é... nesse exato momento faltam um inscrito falta um inscrito um inscrito, então se vocês quiserem se inscrever aí, seu número 23 mil né? Tamo junto é nóis, galera, no vídeo de hoje temos aqui o Shiny Cofagrigos, como eu disse pra vocês, mas antes de tudo temos também o nosso mano BDZGIL beleza? BDZGIL está presente em todos os mundos, revendedor oficial aqui do canal, patrocinador master aqui da gente, e cara comprar, vender, revender comprar coisa baratinha, eu chamo o Gil, fala que vem pra mim, que você provavelmente vai ganhar um descontão legal beleza? É isso, muito obrigado Gil, tamo junto e... que mais? Acho que isso aí não é isso pra falar, né? Fala também que eu tô fazendo live todo dia lá no site roxo, tá bom? tweet.tv barra gui7 beleza? É... é isso então é isso, rapaziada vamos lá, vamos começar aqui com o vídeo caso vocês queiram me ajudar também na minha mensalagem na minha faculdade aí, ajudar um estagiário de bosta aí? Mano, tá aqui que eu leve o Pix, ó tamo junto, o Pix do canal também tá na descrição e é nóis rapaziada, hoje nós vamos testar aqui o Jalen Cofagrigos que eu peguei com, adivinha quem? com o Foster que ele usou no Mundial esse Cofagrigos então eu peguei um baú alguma coisa, né? é... então a gente vai testar aqui tá? se eu ver igual esse baú aqui eu vou pegar esse baú pra mim, mano porque eu preciso às vezes de baú eu não tenho mais então vamos lá o Cofagrigos, cara, ele é um Pokémon Tank tá? eles usam ele no Mundial porque pouca coisa daí, cara, nossa porra aqui pelo que eu entendi então é isso aí CP Tech dele é 3.85 a defesa é 5.35 uma defesa bem alta a CP Defesa dele é 4.15 os moves padrões são esses aí os Technical Machines mostram o padrão de destacar que ele tem muita coisa de dano Dark Pulse, Psyche Energy Ball Phantom Force ele tem Last Plot pra destacar esse pessoal ataque mas eu não sei se é tão interessante pra ele porque, cara, vocês podem ver que o ataque dele não é tão alto ó, tem Spice Knock Off Iron Defense esse ataque dele é alto na real é alto, sim eu acho que dá pra usar ele pra up, viu, cara eu acho que de verdade dá pra usar ele pra up de tempo eu tô usando isso aqui Energy Ball Dark Pulse e Psyche tá? quanto que eu tenho aqui eu não tenho tanta coisa pra colocar nele mas, cara, o Full Hit dele tipo, é um dano explosivo mas não é contínuo então você tem que usar ele pra revezar, tá ligado? tipo, ah, vamos supor você vai usar aqui o Flygon pra matar o Seedut aí aqui embaixo você já usa ele aí você vai continuar a Hunt usa outro, entendeu? ele não é um Pokémon que você consegue deixar com dano contínuo estacando infinitamente tem muitos Pokémons aí que hoje em dia dá pra se fazer isso né, sem precisar fazer essas trocas de Pokémon né deixa eu vir pra cá cara, vamos testar ele em algum lugar que... deixa eu pensar eu acho que na Pirâmide pra ele é o melhor local né, mano eu acho que pra ele a Pirâmide é o melhor lugar vamos testar ele aqui soltar ele pra fora aqui eu acho que é o melhor local pra ele sendo bem sincero porque os Pokémons não tomam muito dano ele vai tankar pra caramba então eu quero ver até onde ele tanka eu só vou usar só umas postzinhas de Furreal porque ele... esses... esses... bicho dá muito negativo então vamos lá acompanha aí comigo na... não vai nem fazer time lapse vamos... vamos ver o potencial dele aí ao vivo e a cores vamos lá... vamos lá... vamos lá... vamos lá... E assim ficou pronto. 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 E realmente, de fato, não tem muito Pokémon que dá super efetivo nele ou que dê e cara nessa porra com facilidade. Eu acho que é o mesmo esquema do Slaking, tá? Eu acho. Não sei. Não tenho certeza absoluta disso do que eu acabei de dizer. Mas eu acho que é por causa disso, cara. O Kofagrigus em si, ele tanca pra caralho, tá? Ele tanca muito. A habilidade dele, cara, eu acho que deve ajudar um pouquinho. Deixa eu só matar isso aqui que tá em volta que eu dei pra vocês a habilidade. A habilidade dele é a Mumi. 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 Além disso, você vai ganhar 10% de dano e vai tancar, mano. 10% de dano. Porque a gente vai perder 10%. Então, cara, sendo bem sincero, o Kofagrigus é sim tanque. Só que quem assistiu a live aí, né? Na minha live, viu que a gente ficou falando. Olha o tanque aí, ó. Morrendo pra tudo. Eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá morrendo muito rápido, véi. Ele tá tomando em cá. Tá tomando em cá pra muita coisa. Tá ligado? E eu falei, caralho, eu acho que só o do Abel tanca. Não sei por quê. Não sei por quê. Mas todo time tem um Kofagrigus. Aí eu fiquei curioso e resolvi testar. É claro. Vocês viram que ele que tancou muito na Hunt? Ele durou muito tempo sem precisar de um Wish? Porque ele tá mais 10, né, rapaziada? Ele é fêmea. Ele é tímide. Ele tá mais 10 e ainda tem um Bright Powder. Então, cara, esse Pokémon é feito pra tancar, mano. É feito de verdade pra tancar. Pra quem não sabe, o Bright Powder permite que o usuário evite algum dos ataques recebidos. 15% de chance de evasão. Então, combado isso com a Mumi, ele realmente é um Pokémon ótimo pra tanque. Pra Up, eu vou ser bem-sezer com você. Dá pra upar com ele. Ele pode ficar na sua rotação de time. Principalmente pra fazer boss, mano. Pra fazer boss, esse Pokémon aqui deve ser perfeito. Porque ele tancar muito, mano. O problema é que você vai precisar de pelo menos aí um Pokémon de cura pra ele, tá? Não sei se poções é interessante, porque o cooldown em si dele já é alto. Quando você usa poção, você reseta 10% da sua attack speed. Do seu cooldown. Então, eu não sei se é interessante você usar poção direto nele. Mas é claro que um full healzinho ali tem que ter, mano. Tem que ter. É um Pokémon muito completo. É um Pokémon muito tanque. Pra mim, não compensa eu habilitar pra vocês habilites, pra vocês verem, né? Mas é isso aí. Eu não tenho tanto bagulho pra farmar mesmo aqui. Então, vai ficar por isso mesmo. Então, rapaziada. É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E, cara. Eu agradeço, né? Pelo carinho de vocês. A gente tá batendo quase 23 mil inscritos. Rumo a 24. Lá, ele, boy. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Nos vemos na próxima. Valeu. Falou. E eu fui.